Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outros tem dois códigos e alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara, utilizando ele você, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código Amigo, quer mais bônus? Coloca o CSC Connect no NIC e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no Profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código Amigo mais o NIC, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8,00 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares, você ganha 15%, colocou 1 dólar, você ganha 1,50%, é isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Abriendo mais vídeo, guys, guys, hoje eu tô com 30 dolinhos aqui no site aqui, e é o seguinte, guys, eu vou fazer um vídeo aqui junto com o inscrito aqui, porque dizem que ele é o cara mais azarado de toda a internet, que é o Capiroto, beleza, o NIC dele, e mano, 30 dolinhos, Capiroto, você tem que profitar, se você profitar, você ganha uma skinzinha de uns 5, 10 reais, se você ripar, você vai ser banido, tá? Então, Capiroto, a Cal é sua, você tem que fazer pelo menos 31 dólares aí, beleza? E é isso, só da Cal. Começa com Covid. Quantas? Lembrando que é de 1 a 4, tá? No máximo 4 aberturas. Duas Covid. Um pelote do cachorro, pessoal, o cachorro foi um problemático. E ele começou ganhando uma Shallow Grave, eu acho que foi Profit, foi Profit, 5 dólares, Profit de 2 dólares, Capiroto, você tem 26 dólares. Essa é o semanal de duas aí. Quantas? Uma. Vamos ver, uma Witchfire e uma Simob já colocaram ele no Profit, o Imperatriz também. E veio, opa, falei no Capiroto, quase que ela veio, hein? Mas veio uma Stimfall de 1,64, um pouquinho de prejuízo, 24 dólares, Capiroto. É, descer lá pra baixo. Descer pra cima é difícil, qual? A do Jesus. Que isso, o cara é o Capiroto e pediu Jesus, sério isso? Quantas? Duas, duas. Tá certo isso, produção? Produção? É, o Capiroto faz, acredita em Jesus, faz o quê? É, se ele for, se ele for Capiroto, se ele não acreditar em Jesus, ele não existe, né, filho? Prejuízo, Capiroto. 21 dólares. Uma Dumbass, só uma. Só uma? Só uma. Uma Dumbass, uma Orbital, uma Tech-9, uma Hyper Beast já seria legalzinha. Vai, Capiroto, 19 dólares. Quatro dessa seminal de 79 centavos. Quatro da Silent, Saliente, né? Uma Masterpiece, uma Player 2 seria legal, cara. Uma Headline, uma Commemoration. E não, não veio nada legal, veio só uma Mischief. Prejuízo, você tem 16 dólares. Quatro Restricted. Quatro Restricted. 6,60, 6,66 o valor da caixa. E se não der Profit agora, significa que o Capiroto não tem poder. Vamos ver... Erré, Capiroto. Tá feio pro seu lado, hein, mano? Acho que você vai ser banido, hein? Capiroto, 9,80. Vai, quatro Cyrex Mening. Quatro Cyrex Mening. Boa cal. Pra quem quer ser banido. Tá lá em cima. Tá lá em cima. Quatro Cyrex Mening. Pode vir a M4 Cyrex, mas na verdade vai vir uma USP Cyrex de 1,80. É, nem isso veio. 22 centavos lá, Pedro. É, é sim. 8,90, Capiroto. Quanto? 8,90, precisa ser banido. Quanto é que tá do Pedrinho? Quanto é que tá do Pedrinho? Ah, do Pedrinho é 7. Cabrinho mandado. Ih, guys, será que o Capiroto vai ser banido, guys? Essa é a hora da verdade. Ixi, Capiroto. Reza pra vir 20 dólares. Olha lá. Mesmo assim ele tá no prejuízo. 1,95. Capiroto, você precisa fazer... Opa! Não é que ele profitou? 1,95, Capiroto. É... Abre... Abre a Zerte. Ajuda a Zerte. Caralho, o Celinde ajudou o cara, velho. Falei que é, vim 20 dólares, porra. Tá maluco? Eu acho que eu vou deixar meu brother Capiroto ser banido. Deserte Igor Heirloom? Que isso, cara? Que isso? 83 centavos, Capiroto. Aprimoramento com a navalha. Desse dó. Ah, não. Não é possível. Aí ele ganha a navalha. Mentira, mentira. Vai com calma, Capiroto. Não confia. Guys, e o Capiroto então fez 45 dólares. Como o Capiroto não foi banido, a gente vai banir o Kabum então, tudo bem? Brincadeira, Kabum. Guys, então isso daí foi pra mostrar pra vocês. Todo mundo diz que o Capiroto é o azarento. Ele é quem mais é azarado do Discord aqui. Não existe isso, cara. Beleza, ele começou ripando ali. Acontece mais. No final ele foi lá e conseguiu tirar um profit top. E, mano, é questão de sorte, cara. Tem hora que você tá azarado, tem hora que você tá com sorte. Só apostando, só tentando pra saber, né? E é isso. Capiroto então, ele tá saindo aqui com 50 dolinho hoje daqui, né? 45, né? 5 eu ganhei agora. É isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Alguma coisa pra dizer, Capiroto? Depois você pega seu skin de 10 reais comigo. Ninguém me chama pra abrir caixa. É só isso mesmo. Já fiz teste com selinho e com M9 já. Não dá certo. É isso, guys. Valeu!